Música No Brasil há cerca de 27 mil estabelecimentos que fornecem material de papelaria, escritórios e informática. E hoje estamos aqui reunidos, nos confraternizando com os expositores do evento que ocorre de 1 a 4 de setembro deste ano, no sentido de apresentarmos novidades para que a feira seja um sucesso, potencializando de uma forma objetiva e muito bem focada no sentido de que venha a quantidade maior de compradores de diferentes setores, essa é a novidade que estamos trazendo hoje, para que a feira corresponda a confiança e a necessidade que o mercado deposita na sua realização. Música Com as mudanças no cenário mundial, a feira também teve que se adaptar para acompanhar o mercado. Hoje nós estamos reunindo os nossos expositores para contar as ações que nós vamos fazer com novos compradores corporativos e públicos que estarão na feira, e dando um destaque, uma ênfase maior, a linha office que já existe na feira. Mas agora, com esta mudança de mercado e essa ênfase que o mercado está dando para essa linha, nós estamos fazendo hoje esse evento para comunicar todas as ações que nós vamos fazer para melhorar a feira, claro. Música Com as novas ações, a feira espera um grande público. Nós estamos esperando a presença de 500 expositores e mais de 50 mil profissionais do setor visitando a feira. Hoje o nosso evento vai apresentar para o mercado o novo posicionamento da feira, porque nós estamos agregando um nicho novo na feira e a gente vai apresentar isso. E com certeza a feira vai ser um sucesso, como a gente faz todos os anos. A participação de compradores do exterior já está confirmada. E esse ano, excepcionalmente, nós temos um projeto junto à PECS, que estamos trazendo compradores, entre 12 e 14 compradores, da Europa, América do Norte, eu não me lembro bem todos, mas estamos trazendo 14 grandes compradores mundiais para a feira, nessa parceria que temos com a PECS. Música Os cuidados com a sustentabilidade e o meio ambiente não podem faltar. A indústria gráfica está presente, é altamente sustentável, ela, sem dúvida, é talvez o produto dos mais sustentáveis, porque quando você tem papel, você tem eucalipto que foi plantado, que sequestrou carbono, então você tem produto sustentável, uma indústria absolutamente limpa e uma indústria extremamente presente no dia a dia das pessoas. Música Música